A seletiva nacional de taekwondo que foi realizada neste fim de semana em Londrina terminou sem as lutas mais esperadas da competição. Uma pane eletrônica fez os atletas se recusarem a participar das disputas finais no ginásio do country club. Era a primeira vez que o colete eletrônico era usado em competições no Paraná. Deveria garantir mais precisão no registro dos golpes. Tem uma meia que tem sensores igual a esses pontos cinza aqui. Então quanto maior o número de sensores cinza relar aqui, o ponto acontece. Se só uma parte dos sensores cinza relar aqui, não acontece. Mas nem tudo funcionou como o esperado. O sistema eletrônico dos coletes falhou, não foi solucionado e os atletas se recusaram a lutar com os coletes antigos, mas tradicionais. O colete eletrônico, ele tira a responsabilidade do árbitro. O nível nacional do Brasil em termos de arbitragem, ele é muito ruim. Então, disputando uma vaga tão importante, nós não queríamos que isso ficasse na mão dos árbitros. O impasse se arrastou pela manhã de domingo. Os atletas se uniram e recusaram qualquer proposta de confronto. Em vez de definir os novos titulares da seleção, foi feito um acordo para manter os resultados de uma seletiva de janeiro. Assim, quem já estava na seleção principal, vai para o México em dezembro e disputa o campeonato pan-americano. Quem estava na equipe reserva, terá que se contentar com o Open do México, também em dezembro. Os atletas redigiram um documento, onde a Confederação de Taekwondo se compromete a enviar titulares e reservas para o México e dividir os salários meio a meio. Só houve disputa em três categorias que tinham atletas sobrando. Não foi o ideal, porque o ideal era cumprir o que foi programado, mas teve prejuízo para todas as partes. Alguns atletas levantaram um movimento para não participar sem o colete eletrônico, sendo que os próprios não treinam com o colete eletrônico, mas eles queriam garantir a vaga deles na seleção. Isso não é bom para o país, porque nós estamos aqui para preparar a melhor equipe. Então, para sair a melhor equipe, é que eles se confrontem, que eles lutem. Obrigado.